São Desenrisso, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, muito bom dia. Segunda-feira, 19 de junho de 2023, está no ar a edição do RCN Notícias. Na edição de hoje, vamos conferir. Vigilância sanitária fiscaliza alimentos vendidos em festa. A estação do frio, o inverno, que começa quarta-feira, será mais chuvosa do que anos anteriores. Vendas aumentam 30% e comerciantes comemoram, justamente são roupas para o inverno. E o hospital regional inicia cirurgias bariátricas e procedimentos cardíacos. Isso e muito mais no RCN Notícias desta segunda-feira. Olá, Isael. Daqui a pouquinho eu trago informações a respeito do funcionamento do hospital regional. É já, já. Muito bem, seu Fernando Moraes, junto comigo hoje aqui. Vamos com o destaque da Renata. Muito bom dia. As temperaturas caíram e o frio chegou em Três Lagoas. E daqui a pouquinho eu vou trazer uma reportagem para falar sobre como vai ser esse inverno na nossa região de Três Lagoas. Obrigado, Renata Pardo. Olha, vou só fazer um spoilerzinho antes da previsão do tempo, viu? Ainda estamos no outono, finalzinho do outono. As madrugadas continuam geladas e a previsão é de que vem mais frio por aí. Por falar em frio, vamos direto para as ruas de Três Lagoas, onde está o Antônio Luiz. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia, Isael. Estamos aqui e daqui a pouquinho vamos falar sobre uma operação da Polícia Civil. É a Operação Filhote, que prendeu aí drogas, celulares, munição e uma grande quantidade de dinheiro aqui na cidade. Tá certo, Totó. Agora sim, 6 horas e 30 minutos aqui na bancada junto comigo. Fico Fernando Moraes me acompanhando até as 8 da manhã. Informação para você aí. Obrigado para você que está sintonizado na TVCHD, na Cultura FM, claro, nas plataformas digitais. Durante essas duas semanas estarei aqui junto com vocês, porque a nossa querida amiga Ana Cristina merecidamente está aí descansando, né, nas férias. Bom dia, Fernando Moraes. Bom dia, meu querido Zé Espíndola. Tudo bem com o senhor? Tudo certo. E muito frio aí na sua cidade? Rapaz, lá está frio. Ei, rapaz, finalzinho de outubro. Lá está um bocadinho de frio, mas aqui está tranquilo, né? Aqui dentro realmente está gostoso, um clima agradável. Mas lá fora, para você que está aí acordando, se preparando para encarar aí mais uma semana, olha, a temperatura mínima hoje aqui em Três Lagos chegou aos 9 graus. Então, pode colocar o casaco aí, meu amigo, porque tem frio por aí. E como sempre, né, a gente está vendo imagens externas aí, o sol já brilhando. A máxima não passa dos 24 graus. Será mais uma manhã gelada, tempo aberto, algumas nuvens e sem previsão de chuva. Vamos conferir, então, a previsão do tempo, né, para esta segunda-feira. Nesta segunda-feira, o dia será de sol e o céu com poucas nuvens. A temperatura continua baixa pela manhã e à noite, mas começa a subir no período da tarde. Não há previsão de chuva. Em Três Lagoas, os termômetros têm mínima de 12 graus e a máxima deverá chegar a 24 graus. Para Naíba, a mínima é de 11 e a máxima é de 26 graus. Em Aparecida do Taboado, as temperaturas ficam entre 10 e 24 graus. Inocência tem mínima de 11 e a máxima de 26 graus. Em Água Clara, a mínima é de 11 graus e a máxima poderá chegar a 27 graus. Tá, então aí a previsão do tempo para esta segunda-feira, dia 19 de junho. Imagens externas para você que está acompanhando pelas plataformas digitais e também pela TVCHD do nosso repórter cinematográfico Max. Céu aberto, meu amigo. Durante a madrugada, um nevoeiro se formou aqui em Três Lagoas. Então, muito cuidado as pessoas que precisam transitar. Agora, tudo tranquilo. A visibilidade perfeita, né? Mas durante a madrugada, a formação de nevoeiro, justamente pela combinação desse tempo frio e úmido, forma-se o nevoeiro. 6 horas e 33 minutos. E vamos direto lá para as ruas de Três Lagoas, onde está o nosso amigo Antônio Luiz, para saber as condições climáticas deste momento aí fora. Viu, Antônio Luiz? Confesso que quando sou repórter de rua, é aquele frio, meu amigo. Eu gostaria que você passasse para nós aí essa sensação agora, às 6 horas e 34 minutos. É com você, Totó. Pois é, Israel. Bom dia para você mais uma vez. Bom dia para o Fernando Moraes. Ó, é questão de acostumar o couro, né? Eu sei que o pessoal aqui do Centro-Oeste não está acostumado com o frio desse. Inclusive, agora está marcando aqui 10 graus, a sensação térmica é de 9. Mas, confesso que para mim, não tem problema não. Está gostoso, bem agasalhado e tudo mais. E esse clima deliciosamente frio. Aliás, Israel, uma coisa que tem que chamar a atenção é que o inverno não chegou ainda. Ele só vem na quarta-feira. É, eu acho que vem mais frio ainda, né? Pois é, Totó, pois é. Ainda estamos no outono, viu? Mas está certo, Totó. Daqui a pouco eu te aciono novamente aí para trazer as ocorrências policiais do final de semana, porque a gente segue por aqui. Agora, Fernando Moraes, gostaria de participar aqui do RCN Notícias. Quais são os canais para que os nossos ouvintes e telespectadores possam mandar aí a mensagem, né? Mandando a mensagem de bom dia, participando do RCN Notícias. Olha, Israel, nós temos o nosso WhatsApp, 3509-7500, 3509-7500. Aliás, você pode participar também da promoção Grupo RCN Pago Meu Boleto. Você vai escrever boleto e na sequência, elétrica 3. Boleto elétrica 3 é a senha do RCN Notícias para você concorrer a um boleto pago aqui pelo RCN Notícias. Lembrando que são sorteios de R$ 100 a R$ 500. Se você não tem boleto para pagar, você pode testar como quiser. Ah, coisa boa. Quase que eu já passei a senha aqui do TVC agora. Por isso que eu já te acionei aí, para que passei a senha corretamente. Agora eu posso participar com várias senhas? Claro que pode. Pode. Aumenta as suas chances. Pega a senha do TVC agora, pega a senha do RCN Notícias, vai nas empresas participantes, porque aí a brincadeira é diferente. Você vai até as empresas parceiras, lá vai ter uma plaquinha, um QR Code. Você vai escanear esse QR Code e vai concorrer também pelas empresas parceiras. Ganha você que vai lá nas empresas parceiras, ganha o vendedor que te atendeu e ganha você também que participa aqui através dos nossos programas, dos nossos campeões de audiência aqui do Grupo RCN. Muito bem. Bom, voltamos a falar do inverno que chegou antecipado. Semana passada, no feriado aí de aniversário de Três Lagos, aquela chuva, temperaturas mínimas, né? Oito graus foi registrado aqui em Três Lagos. Nesta madrugada, a mínima registrada aqui foi de nove graus, ou seja, as manhãs estão geladas na costa leste do estado de Mato Grosso do Sul. E com esse inverno antecipado, a nova estação começa oficialmente, viu, gente, no país, na próxima quarta-feira, dia 21 de junho. Em 2023, o cenário será diferente dos anos anteriores. O inverno deverá trazer mais chuva para Mato Grosso do Sul. Confira na reportagem. Temperaturas baixas, frio, muita gente agasalhada nas ruas. Essas são algumas características da estação mais fria do ano, o inverno. Oficialmente, ela começa no dia 21 de junho, mas neste ano, chegou bem antes derrubando as temperaturas em Três Lagos. E a população, que não é acostumada com esse frio todo por aqui, teve que ir em busca de roupas e acessórios para combater os dias mais gelados. Ah, esse frio está demais para quem não está acostumado. Bastante agasalho, cobertor. Aí, eu pessoalmente, eu gosto do frio, só que é ruim para ir trabalhar, né? E como vocês estão se preparando para esses próximos dias, que vão ser de frio também? Ah, nós no particular, nós basicamente, nós já vivemos preparados, né? É só tirar a roupa do guarda-roupa e colocar para usar. Bastante coberto também, sopa. A senhora gosta de um friozinho? Gosto. É muito frio, mas... Mas esse frio é bom, faz parte... Faz parte do inverno e, para mim, está sendo bom. Com roupas bem quentes para se esquentar, um chocolate quente, uma sopinha, um caldo verde, muito bom. E nesse clima, nada melhor que aquele café quentinho, um chá ou o tradicional chocolate quente para aquecer. O Fábio Renan é proprietário de uma cafeteria em Tras Lagoas e comemora. Ele conta que o movimento aumentou nesses dias de frio. E os itens mais procurados pelos consumidores são café, chocolate quente, caputino e o pão de queijo. Tem gente que vem aqui procurando uma bebida quente, inclusive fala, o que você tem quente aí para tomar? E aí eu já ofereço, né? O caputino, o chocolate quente, um café mesmo, um cafezinho expresso. Às vezes a pessoa só quer um café, até mesmo um pingado, um leite com café, leite com toddy a gente faz também. Então, assim, está saindo bastante essas bebidas quentes. Está sendo procurado, o cliente vem procurando alguma coisa quente, tanto para comer quanto para beber. E ela aumentou bastante as vendas com esse friozinho. Afinal, como será então a nova estação de inverno que começa na quarta-feira? A tendência é que ele não seja tão rigoroso. O Centro de Monitoramento do Tempo e Clima do Mato Grosso do Sul apontou que o inverno de 2023 será com temperaturas mais altas, apesar desse friozinho que passou. Os termômetros podem até registrar queda na temperatura, mas nos meses de julho, agosto e setembro, as mínimas devem ficar acima do esperado. O meteorologista Vinícius Perlin explica como será esse período. Em relação às temperaturas, a gente pode esperar, na média, dentro do período do inverno todo, um inverno com temperaturas próximas do normal a ligeiramente acima. Mas isso quer dizer que vamos ter a ocorrência de intensas massas de ar frio. Então, vai ter os picos de frio, mas dentro de um modo geral, as temperaturas devem ficar ligeiramente acima da média. Em Três Lagoas, estão previstas três ondas de frio. E a primeira veio antes mesmo do inverno chegar oficialmente. Na semana passada, os termômetros registraram uma mínima de 10 graus. A próxima onda de frio está prevista para o final de junho e a última para o mês de julho. O inverno termina em 23 de setembro, que normalmente é um período de estiagem no estado do Mato Grosso do Sul. O meteorologista destaca que em 2023, a nova estação poderá apresentar mais chuvas do que o comum. Haverá alguns dias secos, mas a previsão é que a estiagem não dure muito tempo. A gente pode esperar que esse inverno seja um pouco mais úmido do que o normal, podendo mesmo até ser mais chuvoso. E isso é grande influência do fenômeno El Ninho, que está se configurando nas águas do Oceano Pacífico. O que também é comum ocorrer após a incursão dessas massas de ar frio, é o tempo ficar muito seco. E isso vai gerando grandes amplitudes térmicas, podendo chegar a 10 graus de mínima até 30 graus de máxima. Você tem 20 graus de amplitude no mesmo dia. E isso derruba os índices de umidade relativa do ar, que podem ficar facilmente na faixa de 20% para a região leste do estado de Mato Grosso do Sul. Então está aí a previsão para que este inverno de 2023 seja chuvoso. Ainda bem, porque a estiagem, aquele clima frio e seco, a gente sabe, tem muita gente aí que não respeita e começa a atear fogo em terrenos baldios, aquela fumaça, e aí todos aqueles sintomas para quem tem problemas respiratórios vêm à tona. Bom, e ainda falando sobre frio que chegou, as pessoas estão indo para as ruas à procura de roupas de frio e o comércio varejista de Três Lagos precisou reabastecer os estoques e as vendas aumentaram em mais de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Acompanhe a reportagem. A estação mais fria do ano pede roupas mais quentinhas. Casacos, calças, luvas, gorros e moletons são itens sempre procurados em épocas de frio. Sem falar nos cobertores. Os Três Lagoenses estão renovando o guarda-roupa para ficarem aquecidos e indo às compras no comércio local. Sim, eu já tinha comprado um pouco e agora estou retornando às compras de novo, porque vem novidade, né? Então a gente sempre quer estar vendo, né? Fazer novidade. E precisou tirar algum casaco do armário que fazia tempo que não usava? Sim, aonde que eu moro, sim. A gente pegamos, sim. Sim, com certeza, né? A gente tem criança, então de um ano para o outro vai ficando curta. Vamos precisar comprar, sim. Tiramos, já lavei, já me preparei antes, porque eu já sabia que ia vir, aí eu já preparei. Sempre, a gente está sempre precisando de uma roupa nova, né? Nós que somos mulheres. Ninguém estava esperando, né, esse frio. E de repente, aí tem que... A gente nunca está preparado, porque a gente quase nunca tem frio. Os lojistas de confecção comemoram as vendas que aumentaram nesse período. A vendedora Larissa destaca que os consumidores estão à procura de roupas de frio e que o movimento está bem mais intenso nos últimos dias. A gente está vendendo bastante, tem muita gente procurando. As jaquetas no courino teve que ter, por hoje, teve duas reposições dela. Chega muito fardo. A gente está precisando trazer, precisando fazer reposição. Tem muita gente procurando e não está achando também. Mesmo que o frio não agrade a todos os traslagoenses, esse clima foi muito bem-vindo aos comerciantes. Essa loja aqui, por exemplo, precisou reabastecer seus estoques, pois a procura por roupas de inverno está grande. Os vendedores e comerciantes não estavam esperando tanta procura com o inverno antecipado. Por isso, precisaram se reorganizar e aumentar os estoques de roupas de frio. Daiane Fonseca, que também é vendedora em uma loja de confecção, disse que não esperava por essa demanda antecipada. Estão ótimas. A gente não esperava pela procura e nem pelo frio que veio de repente. Então está sendo maravilhoso. A loja está bem movimentada. Chegou, inclusive chegou hoje, está chegando mais. Não está dando nem tempo de colocar a etiqueta, tem tudo ali em cima. E a gente está vendendo, está saindo super bem. Então está aí o comércio aproveitando e girando a economia. Isso é bom, né? Agora, seu Fernando Moraes, eu confesso que eu não tenho esse tipo de roupa para este evento. Realmente, para inverno, não sou todo este homem que você está acostumado a dizer não. Inverno, não gosto do frio. Mas, enfim, há quem goste. Então, vamos aí aproveitar essa estação do ano que começa quarta-feira. Tem chuva para previsão de chuva e baixas temperaturas aqui para Três Lagoas. Seis horas e quarenta e cinco minutos. Eu volto com ele nas ruas de Três Lagoas. O Antônio Luiz chega agora com as ocorrências policiais. Bom dia, Totó. Bom dia mais uma vez, Israel. E uma operação aconteceu aqui em Três Lagoas chamada de Operação Filhote. Olha o que aconteceu. Uma ação coordenada do SIG e também da Polícia Civil começou na semana passada. Essa Operação Filhote. Participaram os agentes de todas as unidades da Polícia Civil aqui de Três Lagoas e também policiais penais da GPEM. E o objetivo dessa operação foi o cumprimento de sete mandatos. Isso mesmo, sete mandatos de busca e apreensão em residências que estavam distribuídas aqui em diversos bairros da cidade. E também em uma das celas da Penitenciária de Segurança Média aqui de Três Lagoas. A operação resulta de um trabalho desenvolvido pelo SIG e também pelo Núcleo Regional de Inteligência. Depois que eles apreenderam um adolescente de 17 anos e que foi flagrado com diversas porções de drogas. maconha, crack e isso aconteceu no mês de abril. Aí no desdobramento das investigações, os agentes da SIG e também do NRI, eles conseguiram descobrir um grupo criminoso que utilizava justamente esse adolescente para fazer a distribuição das drogas. Depois das diligências, os policiais ainda conseguiram identificar os indivíduos responsáveis pelo fornecimento, também pelo armazenamento das drogas, até como um encarregado de receber os valores em dinheiro da venda dos entorpecentes. Mas é, tinha até um caixa ali, muito bem elaborado, né? E ainda tinha um motorista de aplicativo que realizava o transporte do adolescente para as transações criminosas. É, droga por delivery. Durante essa operação, foram apreendidas diversas porções aí de substância análoga à maconha, também munição no calibre .357 e grande quantidade de dinheiro e dezenas de aparelhos celulares. Três pessoas foram conduzidas à sede da SIG, onde um homem que mora na região aqui, conhecido como Guanabara, foi autoado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Outro indivíduo ainda foi indicado pelo crime de posse irregular de munição e também posse de entorpecente. O adolescente foi novamente apreendido pelo ato infracional, que foi do crime de tráfico de drogas. As investigações ainda vão continuar visando a extensão aí dessa associação criminosa para alcançar também outros participantes desses crimes que foram apurados. É, coisa feia, viu? Essa operação filhote aí pegou muita gente, viu, Israel? Pois é, Totó, obrigado pela sua participação. Isso aí não é bichinho de se criar em casa, não, viu? Tipo de gente, não é bichinho de se criar em casa, não. E parabéns aí o SIG, a Polícia Civil, atuando, né? E aí tirando das ruas aí essa marginalidade. E você vê por que que se chama crime organizado. É por isso, o Departamento Financeiro tem a parte de logística de entrega, mas a Polícia Civil está atenta também a toda... para fazer esse combate. 6 horas e 49 minutos. Meu amigo Fernando Moraes, tem um recado para você fazer economia, meu amigo. Pois é, economia, qualidade. A gente tem grandes parceiros aqui do RC Notícias e a gente recomenda. Agora vou falar, por exemplo, da Vidrobox. Você, meu amigo, minha amiga, você que procura qualidade, você procura preço baixo, você precisa ali de produtos em que você pode confiar, beleza e estilo para a sua construção. A gente recomenda a Vidrobox. Está construindo, reformando, fazendo, puxadinho, Vidrobox. Alô, você arquiteto, alô, você engenheiro. Vidrobox é atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu conforto, para a sua segurança. Lá você encontra guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. O endereço da economia. Embora você já conheça a Vidrobox há tantos anos, nesse mesmo endereço, João Carrato, 1040, é lá que você vai encontrar aquele produto que vai fazer a diferença na sua casa, a diferença no seu cantinho, a diferença na sua vida. O telefone para o pessoal do Vidrobox ir até a sua casa, fazer aquele orçamento 3521 4042. 3521 4042 é para você que leva a qualidade, preço baixo a sério. Vidrobox, a gente recomenda, meu querido Israel. Tá certo, 6 horas e 50 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui, o bom dia especial para o pessoal que está participando conosco, mandando, interagindo, né? Mandando o seu comentário na live, na Cultura FM, facebook.com.br. A Sara Cristina, bom dia. A Rose Moreira também já desejando aqui um ótimo dia. E a Maria Regina dos Santos está aqui já. Bom dia. Aquele cafezinho quente e com o emoji daquele de frio. Pois é, Maria Regina, muito frio na manhã desta segunda-feira aqui em Três Lagos. A mínima registrada foi de 9 graus, como já falamos na previsão. E a máxima não passa dos 24 graus. Se você está em casa ainda, pode preparar a blusa para sair aí para mais uma semana de trabalho, né? Pois bem, 6 horas e 51 minutos. Agora eu quero chamar a sua atenção para falar de uma promoção. Meu amigo, minha amiga, é a promoção. Grupo RCN paga o meu boleto. Dia 20, dia 20, ó. Dia 19, já foi já todo o salário, né? E você ainda está apertado aí. A gente sabe a situação financeira de muitos brasileiros, dos Três Lagosenses. Não está fácil. Por isso que o Grupo RCN resolveu dar aquela mãozinha para você. Já pensou? Pois é, Grupo RCN paga o meu boleto. Como é que faz para participar, seu Fernando? É fácil. Basta mandar a mensagem para o 3509-7500. E aí? Aí é o seguinte. Você vai concorrer aos boletos pagos aqui, por exemplo, pelo RCN Notícias. Tem que colocar a palavra-chave do RCN Notícias para concorrer ao sorteio do RCN Notícias. Lembrando que são duas maneiras que você tem para concorrer. concorre pela nossa audiência, concorre comprando nas empresas parceiras. Por exemplo, sexta-feira nós tivemos um sorteio ao vivo no TVC Agora, onde nós premiamos você, que comprou nas empresas participantes, você foi lá nas empresas parceiras, comprou, acreditou e ganhou. Pronto. Esse é um formato. É uma modalidade do sorteio. Outra é através da audiência. Ou seja, você não precisa comprar nada. É só você enviar a palavra-chave para o nosso WhatsApp e pronto. Está valendo automaticamente e está concorrendo. Então são duas maneiras para você concorrer e ter as contas pagas aí. Olha aí só. Você tem várias oportunidades de aumentar a sua chance de poder ganhar aí prêmios de R$100, R$200, R$300 até R$500. E o bacana desta promoção é que na loja participante, na empresa participante, o vendedor, é meu amigo, você que está aí trabalhando no comércio, a empresa aderiu também a essa promoção, você também pode ganhar. Então na hora de vender, efetuar a venda, chega no cliente e fala, ó, faça a promoção, participe, você pode ganhar. E claro, você também vai levar uma bolada. E na sexta-feira passada, nós já tivemos o primeiro sortudo, a primeira sortuda, seu Fernando Moraes. Grupo RCN paga o meu boleto. Como funciona, dona Tati? Você sabe? Eu estou meio por dentro aí, estou aprendendo. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Você pode comprar nas lojas participantes. Sim. Aquele mesmo esquema de semelhante fala. É. Vai lá nas lojas, está lá com banners, com flyers, cartazes, você faz a compra. Sim. Se você comprou, já vai direto no QR Code, escaneou, pronto, já está valendo. Que fácil. Ele vai te dar uma senha, desculpa. Ele vai te dar uma senha e aí você vai preencher com essa senha. Mas você, telespectador ouvinte, também pode participar mandando a mensagem para o 3509-7500, clicando lá na aba lá, grupo RCN paga o meu boleto. A nossa senha do TVC agora é boleto posto Nikkei. Aí, ó, já anota essa senha que é com ela que você vai garantir participando aqui da nossa promoção. Ó, comprando na loja, você ajuda o comércio, você já vai poder participar para concorrer, né, aumentando sua chance. Muito bem. E aqui na nossa audiência também, você pode participar, interagir com a gente, a gente pode conhecer vocês, saber da onde você está. Olha aí, diretor, como está bonzinho, ó. Aí, ó, boleto posto Nikkei. É tudo junto. Boleto posto Nikkei. Tudo junto. Você pode, na hora que você mandar mensagem lá na aba da promoção no WhatsApp, que vai aparecer para você, já coloca tudo junto, ó, boleto posto Nikkei. É isso aí, muito fácil. Muito fácil, muito fácil. Estava aqui conversando com o Fernando e eu disse o seguinte, ó, nas lojas, nas empresas, participantes, basta fazer aí o escaneamento do QR Code e pronto. Não tem senha não, tá? Acabei informando errado. A senha é apenas para os programas aqui do Grupo RCN. Cultura FM, TVCHD, a Band FM. Do RCN Notícias é Boleto... Elétrica 3. Boleto Elétrica 3. Anota aí. No TVC agora tem outra senha, mas eu sei se eu vou falar para vocês às 11 horas, ao vivo, no TVCHD, que também é com transmissão simultânea aqui na Cultura FM. 6 horas e 56 minutos, uma pausa para aquele cafezinho quentinho, a gente volta já com muito mais informação. Apoio, Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Vitrobox, João Carrato, 1.040, estoque, materiais de construção, Capitão Olito Mancini 3.565, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção, Avenida Capitão Olito Mancini, 3.565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! E aí Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Vidro Box, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040, fone 3521 4042. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. RCN Notícias De volta com RCN Notícias da edição desta segunda-feira, 19 de junho de 2023. Deixa eu mandar um recado aqui para o pessoal que está no JP News. Facebook.com.br JP News. A Yara Brandão, bom dia. Obrigado, meu Deus, por nos acordar. Gratidão por tudo. É isso mesmo, Yara. Agradecer sempre. A Ceila de Fátima, bom dia. Tudo bem com vocês por aí? Ótimo. E por aí, Ceila? Está tudo bem também? A Silvia Helena desejando uma ótima semana, uma semana abençoada. A Margarete Lopes também enfrentar mais uma semana. Pois é, Margarete. Força e fé. E vamos que vamos. O Cícero Flamenguista, bom dia, Israel. Uma ótima segunda-feira. E toda a equipe RCN Notícias, tamo junto. Com certeza, tamo junto, meu amigo. O Cândido Reinaldo, bom dia. Israel, tenhamos uma semana abençoada por Deus. Obrigado, viu, Tenente? Uma ótima semana para vocês aí também. Vanessa Guiar, o Claudemir Simão, está até, inclusive, o Claudemir está dizendo aqui de uma obra que está sendo realizada na Avenida Jari Mercante e com o cruzamento da Baldomero Leituga. Muita atenção aí em pessoal que transita nessa região. Por conta dessas obras, o trânsito está difícil naquela região. Então, cautela, paciência e muito cuidado ao transitar ali na Jari Mercante com o cruzamento da Baldomero Leituga. Obrigado, viu, Claudemir, por ter mandado aí esse alerta, né? A todas as pessoas que transitam naquela região. E a Zeli Souza, bom dia para todos nós. Um ótimo dia para vocês da rádio. Um ótimo dia para você e uma semana abençoada para você e toda a sua família. E a Nelma Santos também chegando por aqui, desejando aí um ótimo dia. Sete horas em ponto. Vamos com ele nas ruas de Três Lagoas. Antônio Luiz, que tem mais informações aí do setor policial. Bom dia, Totó. Bom dia, Israel. Mais uma vez o golpe está acontecendo aí através das redes sociais. Dessa vez, quem foi vítima foi o seu Antônio Kleber Filgueiras. Ele, na semana passada, por volta das três horas da tarde, ele viu um anúncio feito no Instagram de um parente chamado Sênio Viana Goulart. E no qual ele se anunciava aí eletrodomésticos, móveis, dizendo que esses objetos seriam de um amigo que estava mudando. E daí ele entrou em contato pelo aplicativo, pensando inclusive em conversar com essa pessoa. E aí ele acabou realizando aí a negociação de alguns bens, uma TV, um micro-ondas, uma fritadeira elétrica. Tudo num precinho muito legal. Aliás, no total, deu R$ 2.700. E teve também mais R$ 200 de frete. Afinal de contas, ele tinha que receber tudo isso aí. E esses valores foram enviados para a conta desse Antônio Donizete Liceiras. E para uma instituição financeira, o Bradesco. Após ele perceber que os objetos não estavam chegando, ele tentou contato novamente com esse tal de Sênio, porém, não teve resposta. Em seguida, ele conversou com o irmão deste. E daí ele ficou sabendo que tinha caído num golpe. Ele foi informado que este Sênio não tinha um conto no Bradesco. A conta dele no celular tinha sido hackeada. E daí que ele foi perceber que ele caiu num golpe. Perdeu R$ 2.700, mais R$ 200, que era para o frete. E foi aí um prejuízo de quase R$ 3.000, aí, num golpe. Aliás, a gente tem que ficar muito ligado em relação a essas coisas, porque você não pode comprar uma coisa de um amigo. Quem tem que vender é quem é dono, realmente, das coisas, né? Quando você se ligar que alguém está oferecendo uma coisa no lugar de outro, pode desconfiar que aí tem golpe. Israel. Tá certo, Totó. Agora, esse alerta realmente precisa ser falado diariamente, né? E a gente sempre vem noticiando. Gente, cuidado, tá? As redes sociais, às vezes, nos pregam algumas peças, e aí a gente acaba se iludindo. Principalmente quando aquele sentimento de tirar vantagem aguça o cérebro humano. Você viu ali o objeto, o item eletrodoméstico, sendo vendido. E sempre as fotos, viu, Fernando? São fotos, assim, encantadoras. Você que está na rede social aí, são sempre as fotos encantadoras daqueles objetos, daqueles eletrodomésticos, né? Que custam muito mais do que está sendo anunciado. Aí que mora o perigo. Já dizia a letra da música. Cuidado, porque você pode estar sendo enganado. E aí o golpista, o estelionatário, ele tem o todo o tempo do mundo para ficar arquitetando. É o arquiteto do mal, certo? Você iludido naquele desejo de ganância, de querer tirar proveito, nem desconfia e acaba já sendo seduzido e nisso já vai comprando. Gente, calma. Se você viu um anúncio de um objeto, um eletrodoméstico, que custa muito mais caro, está sendo ofertado na rede social por um preço muito mais baixo, investigue. Vai conversar com a pessoa. Tenta saber realmente a procedência desse produto. De duas, uma. Ou você está sendo enganado, ou você pode ser enquadrado aí com um criminoso de receptador. Pode ser um produto oriundo de furto. Então, investigue primeiro. Ligue para a pessoa. Fulano. Ô, Beltrano, é verdade? Você está vendendo esse televisor aí de 52 polegadas por apenas tanto? Aí você vai ter... Não, ó, se aí eu fui hackear da minha conta, não sou eu, é golpista. Fica o alerta para que você não seja a próxima vítima. Três mil reais, meu amigo. Três mil reais. E o cara de pau do golpista ainda cobrou frete. Ora, além de enganar com um produto que não existe, você tem que pagar o frete. Ou seja, você... Eu ia falar, olha, quase que eu falo... Quase que eu falo uma bobagem. Gente, é triste. Depois que você... Para recuperar esse dinheiro, depois que você perdeu ele, é muito, mas muito difícil. Você pode até registrar, você deve registrar a ocorrência na delegacia de polícia. A polícia vai começar a investigar. Mas para chegar esse autor, demora, hein? Demora e demora muito. Então, três mil reais não está dando em árvore. Pelo menos lá no quintal de casa não está dando. E você perder essa quantia realmente é muito triste. Fica o alerta. Viu o anúncio? Facebook, Instagram, qualquer que seja a plataforma digital. Procure saber a procedência. Procure saber corretamente se realmente existe. Porque, afinal de contas, o golpe está aí, né? O golpe está aí. E isso aí, infelizmente, as pessoas acabam sendo seduzidas. Nessa ganância de querer tirar vantagem, acabam sendo vítimas desses golpistas. Tá certo? Sete horas e sete minutos. Deixa eu mandar um bom dia aqui para a Nelma Santos. Bom dia. A Gedalva também está aqui. Uma ótima semana, Gedalva. E a Leoniva Rosa do Santos também, passando para desejar um bom dia. Vamos de informação. Olha essas imagens. Pode pôr a imagem aí do nosso cinegrafista Max, registrado lá na Praça Ramstead. Ah, o casal de araras aí, se aconchegando nesta manhã gelada. Viu? Tá vendo aí? Até as araras. Tá no ovo ali, ó. Hã? Agora há pouco estava só no roça-roça ali. É. Bicadinha daqui, bicadinha dali, abraços. A asinha está em cima da outra ali, ó. É, para que ser o... Agora, não sei se está aquecendo o companheiro, se está aquecendo a companheira, mas o importante é que elas estão ali mostrando, né, que o amor está no ar, ainda no clima do dia dos namorados. Tá certo? Muito bonitas as imagens, viu, seu Max? Parabéns aí pelas imagens aí do casal de araras lá na Praça Ramstead, nesta manhã gelada. Para você que está acordando agora, chegando agora, meu amigo, Três Lagoas registrou nove graus. Tá bom para você? Pois bem, vamos de informação. A Vigilância Sanitária de Três Lagoas está reforçando a fiscalização de alimentos vendidos em eventos, principalmente neste período de festas juninas. Confira a reportagem. Junho é um mês de muitas comemorações. Datas temáticas e a chegada das festas juninas, que ocorrem em vários pontos da cidade, com comidas típicas. Pensando na qualidade dos alimentos servidos, a Vigilância Sanitária de Três Lagoas intensificou a fiscalização dos principais eventos nesse período e em estabelecimentos que vendem alimentos e bebidas durante os festejos. A fiscalização realizada pela Vigilância Sanitária é para garantir que os estabelecimentos que irão vender alimentos ao público nesse período de festas e sejam devidamente regularizados e organizados. Além dos alimentos, serão verificados também bebidas, gelo e o lixo. A validade dos produtos também será observada. Os proprietários ou organizadores dos eventos que vendem alimentos para o público precisam procurar antecipadamente a Vigilância Sanitária do município para receberem uma autorização e assim realizar as atividades. A instituição realiza uma palestra sobre manipulação de alimentos para todos aqueles que irão trabalhar diretamente com o manuseio. O coordenador da Vigilância Sanitária de Três Lagoas, Cristóvão Bazan, explica como a fiscalização é feita. Então, antes do evento, ocorre essa palestra para que no dia do evento a fiscalização chegue e para ver se está tudo de acordo, se estão seguindo todas as normas. Até agora, nós tivemos aproximadamente umas 30 festas entre igrejas e escolas e estava tudo correto, não tivemos problema por enquanto. Eles estão cumprindo todas as normas higiênico-sanitárias. Apesar da fiscalização ser reforçada no período de festas, esse é um trabalho feito continuamente pela Vigilância Sanitária. Todo evento que é realizado fora de um local que já tem um alvará sanitário precisa obter a autorização fornecida pela Vigilância. Todo evento que vai ter que é fora de um local que tem um alvará sanitário, eles precisam vir pegar a nossa autorização para que ocorra esse evento. Eles pegando a nossa autorização, eles passam por essa palestra de manipulação e aí o evento ocorre. Além de permissão de alvará para eventos, de 1º de janeiro a 14 de maio desse ano, a Vigilância Sanitária realizou 428 inspeções sanitárias em serviços de alimentos e forneceu 56 licenciamentos sanitários de alimentos em estabelecimentos da cidade. Entre eles estão os supermercados. Desde o início do ano, a Vigilância fez fiscalizações em todos os supermercados da cidade. Segundo o Bazan, alguns apresentaram irregularidades referentes à estrutura e receberam prazo para que elas sejam resolvidas. Alguns supermercados, dependendo da regularidade de estrutura, tem um prazo maior ou menor. Normalmente é em um mês, mas dependendo da estrutura do que ele tem que regularizar, a gente dá dois até três meses. Então, a maioria já foi revista e já está tudo ok. Está certo. Muito cuidado, né, gente? Na hora de comprar um alimento aí, né? Para não ter uma infecção intestinal. Aí, meu amigo, difícil. Sete e onze, meu amigo Fernando Moraes com mais uma dica para você fazer economia. Pois é, meu caro Israel Espíndola. A você que está construindo, a você que está reformando, a gente tem grandes parceiros aqui do RCN Notícias para recomendar a você. E um deles é a estoque materiais para construção. A gente sabe que mexer com obra não é nada fácil, é ralo. Então, você tem um parceiro para contar. Para que ficar correndo de um lado para o outro em busca? Ah, tem um produto aqui que eu vou comprar aqui, tem outro produto que eu vou comprar ali. Lá na estoque tem tudo. Lá na estoque materiais para construção que fica na Capitão Olento Mancini 3.565, você encontra tudo para a sua obra. O que você está precisando? Vem que na estoque tem. Lá na Capitão Olento Mancini 3.565, além de ter tudo que a sua obra precisa, tem um preço, é um preço baixo, é um preço baixo de verdade. É qualidade lá em cima e preço lá embaixo para você que nos acompanha, que acompanha aqui o RCN Notícias. Então, você precisa conhecer a estoque materiais para construção. Pedreiro, você que é mestre de obras, dá uma passadinha na estoque materiais para construção. Se você, de repente, não quer que a sua obra pare, é só ligar no 3522-0454 que eles levam até você o que estiver precisando na sua obra. Tá bom? 3522-0454, a gente indica estoque e materiais para construção. Meu querido Israel. Tá certo, Fernando Moraes, sete horas e doze minutos. Junho é o mês de pagamento do licenciamento de veículos com as placas de finais 4 e 5. Junho é o vencimento do licenciamento dos veículos registrados em Mato Grosso do Sul com os finais 4 e 5. e de acordo com o calendário anual estipulado pelo Departamento Estadual de Trânsito. Até o fim do mês, os proprietários dos veículos com essas placas devem quitar o licenciamento que pode ser pago em qualquer agência do Detran ou na rede bancária credenciada. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Casas Lotéricas e também na rede PagFácil. Além da guia impressa que chega no endereço cadastrado pelo proprietário, é possível emitir a guia virtualmente, basta acessar o portal de serviços meudetran.ms.gov.br ou pelo aplicativo Detran MS e escolher a opção Veículo e Guia de Licenciamento e Multas. O licenciamento é um documento de porte obrigatório e deve ser apresentado à Autoridade de Trânsito sempre que solicitado. O motorista flagrado circulando com o veículo não licenciado comete uma infração gravíssima que de acordo com o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a aplicação de multa no valor de R$ 293,47. Presta atenção no calendário dos próximos licenciamentos. Final 6 no mês de julho, placas com finais 7 e 8 no mês de agosto, finais 9 em setembro e o final 0 em outubro. Tá certo? 7 horas e 14 minutos. Vamos dar um pulo até Campo Grande nos estúdios da rádio CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN de comunicação, onde por lá está o Matheus que traz aí os destaques nesta manhã em Campo Grande. Bom dia, Matheus. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Hoje eu vim falar que a partir de amanhã, dia 20, o governo do estado vai realizar encontros regionais para discutir o plano plurianual. Esse plano, ele é elaborado a cada quatro anos e tem que ser aprovado pela Assembleia Legislativa. É ele que define as ações públicas que vão ser realizadas pelo governo em todas as áreas de atuação. Os encontros deste ano serão feitos em sete cidades. Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, Bonito, Coxim, Corumbai e Navirael. Esse ciclo de sete encontros nas cidades séries vai envolver todos os municípios do estado para que a população participe e também dê sugestões para o plano plurianual. O primeiro encontro vai ser aí em Três Lagoas. A reunião acontece amanhã, começando a uma e meia da tarde e indo até às cinco e vai ser no ofiteatro da UFMS. Na sexta-feira, dia 23, Dourados vai sediar essa discussão no auditório da UFMS, no mesmo horário, começando a uma e meia da tarde e indo até às cinco. As próximas reuniões serão em Bonito, Coxim, Corumbá e Navirael. Campo Grande vai ser no dia cinco de julho, sete de julho, perdão, começando no meio e também das sete da tarde no auditório da UFMS. Israel. Tá certo, Matheus. Matheus, aproveitando a sua participação, tô vendo o pessoal aí tudo agasalhado. Como é que amanheceu a Campo Grande, hoje a nossa capital, muito frio por aí também? Olha, pra mim que prefiro o calor, hoje tá melhor, Israel, hoje tá menos friozinho, a mínima e a máxima já subiram, mas ainda precisa de casaco sim. Tá certo, Matheus, muito obrigado pela sua participação, ótimo dia de trabalho a todos vocês aí da CBN, Campo Grande. Pois é, o frio, o inverno dando as caras antecipadamente, lembrando que o inverno começa apenas na próxima quarta-feira. Sete horas e dezesseis minutos, a gente sempre tá falando aqui de uma promoção, gente, que realmente é um sucesso e você que tá aí do outro lado do rádio, na TV, acompanhando a gente pelas plataformas digitais, tá precisando daquela mãozinha? Eu digo isso, sabe por quê, meu amigo? Porque hoje é dia 19, o salário, caiu não, né, só passou assim na sua conta bancária, falou assim, oi e tchau? Pois é, já pensou em plena segunda-feira poder aí receber cem, duzentos, trezentos, até quinhentos reais? Já imaginou cair isso aí na sua mão assim, limpinho, nota, subnota? Pois é, é, o Grupo RCN paga o meu boleto, o seu Fernando Moraes. Tem como pagar o meu boleto? É, não. Não? Não. Só para os nossos ouvintes e telespectadores, agora, assim, na última sexta-feira, nós tivemos aí a primeira sortuda que levou para casa aí, vai receber, inclusive, trezentos reais. Vamos conferir? Bora. Muito bem, dona Tati, agora chegou a hora do primeiro sorteio, Grupo RCN paga meu boleto. Eita, quem será que vai ganhar esse primeiro? Quem será que já vai começar com o pé direito aí dessa promoção, mãozinha? E aí? Bora lá? Não sei, vamos? Valendo? Valendo? Foi, ô, Maria Gabriela, olha lá, do Posto Nikkei, trezentão, hein? A Maria Gabriela, ela colocou a senha Poço Nikkei, que é do TVC agora, já está ganhando, já está ganhando, ganhou, trezentos reais, nós vamos entrar em contato também lá no Poço Nikkei para saber o atendente. Claro. Porque ele também leva cem reais quando é assim, tá certo? Maria Gabriela. Parabéns, olha, trezentão, dá para fazer muita coisa com esses trezentos reais. Trezentos reais. Dá para te ajudar em casa, hein? Trezentos reais. A conta de energia, a conta de água já está garantida. O pessoal da produção vai entrar em contato contigo, Maria Gabriela, para você vir e retirar seu prêmio aqui, nesse estúdio, junto conosco, na terça-feira, tá bom? Trezentão. Trezentão. Show. Show demais. Muito bem, a Maria Gabriela foi no Poço BRNK, Poço Nikkei, que é uma empresa participante, abasteceu e aí, já na hora, escaneou o QR Code, facinho, hein? Foi na empresa, comprou o produto, no caso, abasteceu e já fez o escaneamento do QR Code e foi sorteada com trezentos reais. Inclusive, a Maria Gabriela participa amanhã conosco lá no TVC, vai receber em mãos, ó, trezentinha, três peixinhos. Três peixinhos? Tá bom? Três peixinhos? Excelente, hein? É? Você quer? Ô? Esse é o Fernando Moraes, você também não ajuda, né, Fernando Moraes? Bom, então você que tá aí do outro lado aí, ouvindo, acompanhando, pode procurar aí as empresas, são várias empresas, no nosso portal RCN67 tem a lista completa de todas as empresas, você também pode participar aqui pelo RCN Notícias, ouvindo, mandando sua mensagem no 3509-7500, no TVC, na Band, enfim, oportunidade não falta, basta você querer e, ó, chamar, chama, chama que ela vem, chama a sorte que ela vem, não vejo a hora dela chegar pra mim também, viu, seu Fernando? Porque eu tenho chamado todo santo dia, vem sorte, vem sorte, vem, tem que chamar, atrair, uma hora chega, né? Chega, tenho fé, tenho que ter fé, 7h20, nosso amigo Totó tá por aí, tá tudo certo ou ainda não? Não? Então foi o seguinte, Fernando, vou pagar aquele cafezinho pra você, tá, que você tá precisando de café, você tá quietinho hoje, tá calado? Eu tô tranquilo. É, né? Não tá mais com frio, até tirou o agasalho já, você é do sul, né? Paraná? Pois é, tá gostoso o clima hoje. tô vendo que tá, uma delícia. 7h21, rapidinho a gente volta com mais informações pra você. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Vidro Box, João Carrato, 1040, Estoque Materiais de Construção, Capitão Olito Mansimi, 3565, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente! A cooperativa de crédito Cicope Metalcred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais! Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764 Sala 2. RCN Notícias! De volta com RCN Notícias dessa segunda-feira, 7 horas e 23 minutos, 19 de junho de 2023. Fernando Moraes, a leve impressão de que o tempo está assim, ó, o estalar de dedos. Ainda ontem, comemorava a virada do ano e já estamos na metade do ano. Pois é. E junho, a segunda, ó, a segunda, o segunda semana, né? Segunda, não, terceira semana já de junho. Segundo semestre. Segundo semestre. Segunda quinzena. Tá difícil aí. É o frio, meu amigo. O HD é grande, mas o frio congela e aí você fica com as ideias todas embaralhadas. Mas o tempo tá voando. Voando. O tempo tá voando, o tempo tá voando. A gente já passou várias datas aí desse ano. Ontem, a gente brincava aqui nos estúdios, né, Zé, que ontem estávamos aqui numa cobertura de eleições, né, e não somava os votos lá e tava um rolo. A apuração dos votos. A apuração dos votos. Ana Cristina lá, correndo atrás da apuração, né, e estamos aqui já passados acho que dois anos e pouco, né? Pois é. Neste mesmo estúdio de rádio, nesse programa RCN Notícias. Pois é, o tempo tá passando, o tempo tá voando. O que não muda aqui no Grupo RCN é a nossa audiência que tá aí participando sempre através do nosso WhatsApp, através do nosso Facebook. Vamos aproveitar e abraçar a nossa audiência aqui, meu carizão? Podemos? Claro, vamos que vamos. Deixa eu abraçar aqui, o Éder Medeiros tá com a gente, o Toninho do São Carlos, tem muita gente, Zé, mandando mensagens aqui, mandando a palavra-chave no WhatsApp antigo. É somente no 3509-7500, tá bom? 3509-7500. Gente, anota aí. 3509-7500. É esse o WhatsApp da sorte. Isso aí. Isso. A Margarete Lopes mandou inclusive uma foto aqui. Ela vai sempre pro trabalho ouvindo pelo rádio, mandou uma fotinho do rádio sintonizado aqui no 106.5. Quem mais tá com a gente? Quem mais tá com a gente? Maria do Carmo. A nossa audiência pela Cultura FM é excepcional, gente. Olha, fico assim, realmente muito feliz por você que está aí do outro lado do rádio, né? Ouvindo sempre a Cultura FM, nos acompanhando, do noticiário, os programas musicais também. Obrigado pela sintonia. Você que tá indo levar, já 7h25, já levou as crianças na escola. Já levou, já tá chegando o trabalho, já chegou no trabalho, já ligou a TV, inclusive. Pois é. Mas, enfim, muito obrigado pela audiência, pela sintonia de sempre. Deixa eu abraçar aqui também, Israel, a Luciléia Coimbra, a Luciene Souza, já mandou aqui o boleto elétrica 3, tá de ouvido, colado no rádio ligado, a Luciene Valmir Vitorino tá com a gente, a Regina Bernardino, a Silvia Mara, Werneck Magalhães, quem mais? O Ademário Moreira, a Vilma Neri, Benedito Odinei, a Derlinda, muita gente, Altair Carlos, enfim, muita gente participando aqui através do nosso WhatsApp. 3509-7500, o novo WhatsApp do Grupo RCN, aquele que vai pagar o seu boleto. Muito bem, eu te mando um abraço para um casal excepcional, amigos meus, a Will e a Graziele, que sempre também tá, falou assim, ah, a partir de amanhã você tá no RCN, notícia no TVC, falei, sim, estarei, então vou ficar sintonizado. Will e também a Gra, um grande beijo, um abraço para vocês que estão aí me acompanhando. Tá certo? 7 e 26, agora eu volto novamente às ruas de Três Lagoas, onde está ele, o Antônio Luiz, com mais notícias do setor policial. Bom dia, Totó. Bom dia novamente, Israel, pois é, setor policial bem movimentado aí, né, segunda-feira aí, cheio de informações sobre isso, dessa vez, sobre uma pessoa, um homem, que foi encontrado morto na rua Zuleide Pérez Tabox, perto do número 214, ele foi, foi encontrado deitado de lado, ele tinha um corte na região da cabeça, do lado esquerdo, e foi acionado o pessoal do médico, né, do SAMU, fez diligências junto, inclusive, o acolhimento pop, para saber sobre essa pessoa, pois havia uma pessoa com as mesmas características e estava ali no acolhimento pop. E, não foi possível até agora descobrir a identidade dessa pessoa. ela não tinha documentos e a equipe encaminhou essa pessoa até o Duílio e isso foi confeccionado, inclusive, um boletim de ocorrência na polícia militar. Até agora, nenhuma informação ainda sobre a identidade dessa pessoa, Israel. Tá certo, Totó. Muito obrigado pelas informações aí do setor policial. sete horas e vinte e oito minutos. Bom, vamos falar agora em notícias do Hospital Regional. O Hospital Regional da Costa Leste Magí de Tomé de Três Lagoas completará um ano de funcionamento no dia vinte e três de junho. Agora, o hospital está oferecendo cem por cento de todos os atendimentos previstos em contrato entre o governo do Estado e o Instituto Aqua, que administra a unidade. Acompanhe a reportagem. Inaugurado em junho do ano passado, o Hospital Regional de Três Lagoas já está funcionando cem por cento com todos os atendimentos previstos em contrato. Segundo o diretor da unidade de Três Lagoas, o hospital é referência não apenas para os municípios da macro região, mas também para outras cidades do Estado. Hoje, o Regional de Três Lagoas tem sido um hospital realmente de referência para os dez municípios aqui dessa macro região da Costa Leste. Só que, devido aos dados levantados nesse período de quase um ano, a gente percebeu que a gente não atende apenas esses dez municípios, mas a gente também atende muitos outros municípios do Estado. Devido a nós sermos um hospital regional, a gente consegue ajudar então do âmbito geral aqui no Estado de Mato Grosso do Sul. O diretor do Hospital Regional detalha quais atendimentos foram realizados na unidade neste um ano de funcionamento. Muito bem, vamos começar para o nosso ambulatório. para o nosso ambulatório hoje, nesse período de quase um ano, nós atendemos mais de seis mil consultas especializadas. Não tem como falar de todas as especialidades, mas são mais de vinte especialidades do nosso ambulatório. E hoje, então, dessa macro região específica, que esses pacientes dessas consultas ambulatoriais vêm dessa macro região, esses dez municípios, então a gente já atendeu desses dez municípios mais de seis mil pacientes aqui em nosso ambulatório dessas consultas especializadas. E para as outras áreas? Do nosso pronto-socorro, do nosso PS, foram mais de dezenove mil e quinhentas pessoas que já passaram pelo nosso pronto-socorro. Do âmbito geral de pronto-socorro para internações clínicas, seja ela pediátrica ou adulta, foram mais de trinta e oito mil pessoas. O Hospital Regional de Três Lagoas é referência em alta complexidade para macro região, mas já atendeu nesse um ano de funcionamento pacientes de trinta e nove municípios do Estado, já que o funcionamento é através da Central de Regulação do Estado. Conforme a necessidade, diante da falta de vagas em outros hospitais do Estado, pacientes de qualquer município podem ser encaminhados para Três Lagoas. Todos os hospitais são designados para um tipo de especialidade específica, um tipo de demanda específica de pacientes. Hoje, o nosso hospital só não fica aqui na nossa macro região processos na quais não são contratualizados para esse hospital, no qual são referenciados para outros hospitais do Estado, no caso, Campo Grande. Então, hoje, a nossa função é assumir, de uma forma geral, a grande maioria das especialidades aqui dentro a gente assume, só que existem algumas outras modalidades que nós não atendemos aqui. Então, a gente contra-referencia esse paciente via regulação para os hospitais de referência, no caso, que seria Campo Grande. Mas hoje, a gente atende uma grande demanda da população e são raras as transferências que a gente precisa fazer para Campo Grande. Levando em consideração que hoje o hospital está em seu 100% de funcionamento. Hoje, todos os processos dos hospitais estão ativos, seja ele de todas as imagens do SADT que nós fazemos, desde a parte cirúrgica também. E hoje, nós podemos dizer que já começamos com os processos das cirurgias da cardíaca, via ambulatrial e via de urgência e também iniciamos o processo da cirurgia de bariátrica, no qual vai acontecer nessa próxima sexta-feira, dia 16, nosso primeiro paciente depois de passar por seis meses de consulta junto com a equipe multiprofissional, nós vamos realizar então a primeira cirurgia bariátrica aqui no hospital regional. E nós já realizamos mais de 30 procedimentos de cirurgias também cardíacas aqui em nosso hospital. Iniciando desde o processo de cateterismo, angioplastia, implantação distente e também de marca-passo permanente. Nesta sexta-feira, o hospital regional realizou a primeira cirurgia bariátrica desde que entrou em funcionamento em junho do ano passado. Esse era o procedimento que faltava para o hospital estar 100% funcionando. O hospital regional oferece também o serviço completo na área de hemodinâmica. Hoje o hospital regional ele é referenciado para processos cardíacos, entre outros, e a gente tem essa demanda aqui dentro da nossa instituição. No caso, esses pacientes vieram de onde na sua maioria, Henrique? Esses pacientes são daqui da região dos 10 municípios aqui da nossa macro-região. Tem muitos pacientes de Três Lagoas também? Sim. Inclusive, até um dado estatístico que a gente levantou recentemente, quase 40% dos pacientes internados no nosso hospital são munícipes aqui de Três Lagoas. O hospital regional de Três Lagoas já está 100% equipado, como por exemplo, nesta sala que tem um tomógrafo de última geração. O hospital que foi construído para ser referência da macro-região hoje já se torna referência no Estado e oferecendo todos os atendimentos previstos em contrato entre o Instituto Aqua e o governo do Estado. O serviço de hemodinâmica e cirurgia bariátrica são os que faltavam para o hospital estar 100%. Isso, para a gente caracteriza a alta complexidade, faltavam apenas esses itens mencionados, no qual hoje já estamos em sua totalidade. Então, hoje o hospital está em sua totalidade de atendimento e de ocupação. Hoje passamos de 85% da ocupação de internações clínicas, passamos de 90% das internações de UTI e processo das cirurgias também, já passamos de 150 procedimentos de cirurgias por mês. Então, hoje, tanto o processo ambulatorial quanto o processo cirúrgico ou de internações ou de exames estão, sim, chegando à sua totalidade. Tá certo, né? 7 horas e 34 minutos, vamos de informação? Olha só, as inscrições para o programa Bolsa Atleta e Bolsa Técnico estão na reta final. Os interessados devem se inscrever até o dia 23 de junho, na próxima sexta-feira. A iniciativa é realizada pelo governo do Estado por meio da Fundesporte e também da Secretaria de Estado e Turismo do Esporte. Para essa edição, os interessados em pleitar, né? Pleitear aí o benefício deverão realizar a inscrição novo no sistema online da Fundesporte pelo endereço bolsa.fundesporte.ms.gov.br. O processo de seleção dos bolsistas é coordenado anualmente pelo Comitê Gestor de Bolsa Atleta e Bolso Técnico da Fundesporte que analisa os documentos e classifica e divulga os resultados e realiza a entrevista também com esses pretendentes. O desempenho e as classificações dos requerentes em competições do esporte de rendimento serão avaliados no período de 1º de abril de 2022 a 30 de abril de 2023. Ao todo, o programa contemplará 346 atletas e 38 técnicos desta edição com recursos mensais de 331 mil e 3,97 milhões somando-se todos os pagamentos nos 12 meses. Os valores das bolsas por mês variam de 500 reais a 1.500 reais. Os recursos são provenientes do Fundo de Investimentos Esportivos. Para mais informações e esclarecimentos de dúvidas, entre em contato pelo telefone 67-3323-7225. Vou repetir. 67-3323-7225 ou adicione este mesmo número pelo aplicativo WhatsApp. 7 horas e 36 minutos. Eu volto novamente a Campo Grande nos estúdios da CBN onde eu falo agora com a Karina porque final de semana teve a visita de três ministros e é isso mesmo, Karina. Bom dia. Bom dia. Exatamente. Três ministros estiveram por aqui em Campo Grande e a capital foi a 15ª cidade a receber a comitiva da plenária presencial do PPA que é o Plano Plurianual Participativo que é referente aos anos de 2024 a 2027 a Caravana Federal está visitando as capitais reforçando a participação popular no Orçamento Federal um evento que realmente contou com um grande número da população ali no auditório do Teatro Glauci Rocha várias representações representativas de classe entidades estiveram presentes e os três ministros que estiveram por aqui foi Simone Tevitt do Planejamento e Orçamento Cida Gonçalves das Mulheres e da Secretaria Geral Márcio Macedo e além do evento presencial que é esse que mobiliza que junta a população para que elas possam de fato ali escutar o que os ministros estão trazendo como propostas para este orçamento participativo há também a participação popular através do portal que é o Brasil participativo então dessa forma qualquer pessoa em qualquer cidade pode também sugerir colocar ali as suas impressões sobre o que deseja como prioridade no orçamento federal tá certo Karina muito obrigado pela sua participação ótimo dia de trabalho para você e toda a equipe da CBN Campo Grande vamos ao vivo agora com Antônio Luiz porque tem uma campanha de arrecadação aí para este inverno é isso mesmo Totó isso mesmo Israel estamos aqui com o coordenador da defesa civil João Luiz que tem uma campanha justamente para este inverno e pelo jeito você não está sentindo frio né João não eu estou com frio é que a jaqueta é feia nós estamos lançando uma campanha do agasalho para atender famílias carentes do município então as pessoas podem trazer pode doar aqui a base da defesa civil fica do lado da Maria Fumaça nós estamos precisando de tênis calças camisas jaquetas blusas cobertores tudo o que trouxer será aproveitado a única exceção são roupas íntimas essas roupas não podem ser doadas e nós pedimos a população que se envolva com a campanha não só da defesa civil mas você que conhece uma família carente possa estar ajudando nos preparando para o inverno que vai começar essa semana essa frente fria foi só com a preparação nós teremos a previsão de que o inverno é um pouco mais rigoroso do que esse nós estamos tendo agora as notícias eram que o inverno não seria tão rigoroso então vai ser o pessoal tem que se preparar a isso é quando a gente fala de clima é sempre previsão né então nós sofremos na nossa região o nosso clima as frentes frias então nós corremos risco como tivemos no ano passado de ter uma frente fria mais rigorosa e nos outros dias aquele clima com três climas durante o dia frio pela manhã à noite o sol ardendo à tarde perdão o sol ardendo e à noite frio novamente e principalmente o tempo seco que é a característica do clima tropical da nossa região muito trabalho para a defesa civil com essas chuvas e um frio chegando ah sim essas chuvas que nós tivemos semana passada foi tranquilo nós tivemos uma média de 130 milímetros em 48 horas como foi chuva moderada não é aquela chuva torrencial então foi mais tranquilo a nossa preocupação agora são as bacias de drenagem e o perigo de crianças e adolescentes brincando na região eles gostam parece que eles não sentem frio então nós estamos fazendo esse monitoramento e também a atenção agora para a questão das queimadas urbanas para limpeza do terreno essas queimadas são muito ruins são tóxicas elas liberam uma grande quantidade de CO2 na atmosfera e prejudica toda a vizinhança afetando o sistema respiratório de crianças e idosos então é proibido não faça isso por favor não façam queimadas de limpeza maravilha vamos reforçar sobre a campanha do agasalho isso nós estamos fazendo a campanha do agasalho aqui na base da defesa civil você pode trazer as doações ou eu ou o Marcos estamos ali para receber as doações e estarmos também distribuindo as famílias carentes nós vamos estender durante todo o período do inverno o que sobrar será aguardado para o ano que vem obrigado João muito obrigado eu que agradeço o apoio da TVC a nossa campanha voltamos com vocês aí no estúdio ô doutor deixa eu aproveitar que você está com o João da defesa civil para a gente fazer fazer uma pergunta aqui para ele porque o inverno está prometendo a previsão que será mais chuvoso e sempre o João tem utilizado as redes sociais para fazer o alerta de riscos acidentes principalmente próximo aos piscinões gostaria de perguntar para ele depois dessa chuva esse alerta ainda continua aqui para a nossa Três Lagoas o Israel está perguntando sobre esses piscinões se esse alerta em relação a esses piscinões continuam agora depois de ter acabado já essas chuvas alguns piscinões retém um pouco de água tá então segue o alerta mesmo que ele esteja seco se a criança as crianças gostam de fazer escorrega nos barrancos isso já aconteceu acidentes no passado então a gente pede que os vizinhos vendo crianças ali pode ter animais peçonhentos dentro do local avisa a defesa civil ou a polícia militar que nós estaremos indo lá entendeu criança a gente todo mundo tem que estar cuidando né nós temos monitorado a bacia de drenagem lá da região do Violeto quando chove alaga alguns ainda estão retendo água por isso ainda requer cuidado Israel contigo uma pergunta agora aproveitando aí que nós estamos falando aí desse período de inverno é claro que é um trabalho também da Secretaria de Assistência Social mas a defesa civil também tem atento né para as pessoas moradoras de rua já que na semana passada Mato Grosso do Sul registrou três mortes três pessoas morreram com sinais de hipotemia a defesa civil também tem dado esse olhar aí para essas pessoas moradoras de rua justamente porque estamos às vésperas do inverno com temperaturas bem baixas João o Israel está perguntando em relação aos moradores de rua com essa temperatura mais baixas tem um cuidado especial com eles nesse caso quem assume o cuidado é a Secretaria de Assistência Social eles tem uma equipe tem os centros de acolhimento para essas pessoas com refeições com banho quente com lugares para dormir a questão é que algumas dessas pessoas não querem ir para os centros mas a Secretaria de Assistência Social tem um trabalho fantástico nessa área eles fazem rondas vão até os lugares onde eles estão pedem para que eles vão até os centros de acolhimento para ali receberem o tratamento a defesa civil em si ela não tem uma ação voltada com esse com esse público-alvo mas nós damos apoio se formos chamados estaremos apoiando aí neste caso Israel certo deixa eu aproveitar novamente só para a gente reforçar dessa campanha de doação o ponto as pessoas estão perguntando onde pode ser feita a entrega desses materiais agasalhos e os calçados Totó ok sobre a campanha do agasalho é entregar aqui na defesa civil pode deixar aqui na defesa civil que nós estaremos dando direcionamento se for preciso a secretaria de assistência social nos apoia lembrando que a secretaria de assistência social já providenciou a doação de agasalhos e cobertores para todas as crianças e adolescentes envolvidos nos seus projetos 18 mil unidades e nós também estamos aí atuando junto com as famílias adultas que não estão fazendo parte desses projetos é o único ponto de arrecadação da defesa civil sim agora eu sei que as igrejas fazem campanhas de agasalho as lojas fazem campanhas de agasalho alguns bancos fazem campanhas de agasalho então a pessoa pode contribuir não é integrado as pessoas fazem então ajude se você puder ajude doe aquilo que você não usa para aqueles que possam estar precisando é mesmo porque a pessoa não está acostumada com esse clima ainda mais na nossa região é o clima sempre nos surpreende a gente tem um calorão terrível aqui quando vem o inverno a gente sofre é perigoso o inverno é ruim eu não gosto de frio não mas a gente tem que se adaptar e precisamos proteger principalmente idosos e crianças nesse período aí tá ok Israel mais alguma pergunta? não Toto muito obrigado pela sua participação só pede para o João pôr um agasalho porque a gente precisa dele na atividade e as doenças respiratórias desses climas como a gripe tem muita gente já reclamando que está gripado depois o João fica gripado a gente vai precisar da Defesa Civil então pede para ele se agasalhar principalmente nas manhãs que estão geladas aqui em Três Lagos obrigado Toto muito bem sete horas e quarenta e seis minutos pois é a gente está falando bastante sobre tempo e temperatura né gente porque nós estamos no outono e as manhãs estão sendo geladas e a previsão para essa semana é de tempo estável ou seja não temos previsão de chuva ao decorrer da semana a temperatura volta a esquentar durante o dia ela volta a esquentar a máxima para hoje nessa segunda-feira é de 24 graus a mínima registrada foi de 9 graus até quarta-feira ela dá aquela esquentada volta a amenizar o problema é que na quinta-feira uma nova frente fria chega no estado de Mato Grosso do Sul tem previsão de chuva e tem previsão de mais frio aqui para o nosso estado e a gente fica acompanhando monitorando aí o clima para saber como é que fica a temperatura e os termômetros aqui em Três Lagoas muito frio neste final de outono início de inverno que começa na quarta-feira sete horas e quarenta e sete minutos hoje estou estranhando meu amigo Fernando Moraes está muito tímido calado de certo são as sequelas do final de semana né onde tomou bastante garrafa você que é o príncipe deste telejornal então você que deve aparecer eu sou apenas um mero coadjuvante haja a garganta para aguentar nesse friozinho a garganta está 7h48 mas tem gente aqui do grupo que amanheceu rouco hoje ficou rouco fim de semana inteiro olha aí tomou um cafezinho quente para dar uma amenizada a gente volta com mais informações rcn notícias apoio hospital auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida vidrobox João Carrato 1040 estoque materiais de construção capitão Olito Mancini 3565 Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você rcn notícias vidrobox há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato 1040 fone 3521 4042 vidrobox para quem leva qualidade a sério chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou whatsapp construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mancini 3565 fone 3522-0454 venha construir com a gente a cooperativa de crédito cicope metal crede é a mais nova parceira do rcn aqui você é dono conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial consulte as regras temos as menores taxas da região nosso atendimento é diferenciado e muito mais quer saber mais benefícios venha nos visitar rua doutor munir tomé 764 sala 2 rcn notícias de volta com rcn notícias desta segunda-feira 19 de junho de 2023 7 horas e 51 minutos aí seu fernando tá vendo abrimos aí a reta final do nosso rcn notícias viu viu como o tempo tá no estalar de dedos tempo voa né muito bem e na presença aqui do nosso amigo Lucas papai do ano ei seu lucas parabéns pro papai é viu viu tá na atividade aliás vocês vão brigar pelo título de pai do ano né não mas eu prefiro que ele seja o João o João chega só em setembro deixa o João lá quietinho o João e a zoe a zoe o João e a zoe muito bem vamos de informação três lagoas recebeu um novo lote de inseticida para intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti e esse veneno começa a ser pulverizado nesta segunda-feira em alguns bairros da cidade confira na reportagem o setor de endemias começa nesta segunda-feira pulverizar alguns bairros de três lagoas os agentes vão utilizar a ferramenta conhecida como bomba costal aplicando inseticida nos quintais das casas com o objetivo de combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus de acordo com o coordenador do setor de endemias Alcides Ferreira três lagoas recebeu da Secretaria Estadual de Saúde 50 litros do inseticida segundo a informação da Secretaria de Estado esse inseticida é só para o mês de junho eles estarão recebendo mais produto e aí estarão disponibilizando a orientação da Secretaria de Estado de Saúde é que façamos para utilizar esse produto somente nas bombas costais motorizadas para fazer os bloqueios de transmissão dos casos notificados ou de dengue ou de chikungunya até chegar ao restante do produto de acordo com o coordenador do setor de endemias esse inseticida será diluído em água totalizando 450 litros veneno suficiente para atender a demanda aqui em Três Lagoas no mês de junho o coordenador ressalta que essa quantidade é suficiente para atender a demanda do município sim, com a diluição e com a utilização na costal motorizada nós temos produto para trabalhar no mês de junho o produto segue as normas do Ministério da Saúde não oferece perigo às pessoas mas é necessário seguir orientações importantes para obter melhores resultados na eliminação do mosquito e também para evitar qualquer dano a animais de estimação o inseticida é aplicado conforme as notificações que chegam das nossas unidades de saúde UPA e hospitais nós fazemos o lançamento desses casos no mapa e fazemos um raio de 300 metros ao redor de cada caso notificado sendo borrifado casa a casa com a bomba costal motorizada entrando nos quintais da residência e passando o produto o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde aponta para 8.703 casos notificados nos primeiros seis meses desse ano 4.313 confirmados para dengue 9 confirmados para chikungunya e 2 para zika vírus os bairros que vão receber o inseticida foram definidos de acordo com a incidência como explica o coordenador do setor de endemias nós vamos priorizar os bairros que tiver maior número de notificações então aquele bairro que tem maior número de notificações nós vamos tentar traçar isso no mapa e fazer os bloqueios o mais rápido possível muito bem 7 horas e 54 minutos quase 7h55 e agora nós vamos falar sobre doação de medula óssea que ainda é preciso desmistificar esse assunto isso porque muita gente tem medo de ser um doador confira na reportagem o procedimento de coleta das células-tronco da medula óssea é seguro mas as pessoas ainda tem medo de fazer o cadastro para a doação de medula óssea a medula conhecida popularmente como tutano é um tecido líquido gelatinoso que ocupa o interior dos ossos nela são produzidos os componentes do sangue as hemácias, os glóbulos vermelhos e os leucócitos, glóbulos brancos e plaquetas o primeiro passo é retirar uma pequena quantidade de sangue 10 mililitros do candidato doador o número de doadores de medula é menor se comparado ao quantitativo de pessoas que doam sangue para a técnica de hemoterapia Silvana Domingos a desinformação e alguns mitos ainda impedem as pessoas de serem doadoras de medula óssea existe muita dificuldade, uma pela desinformação as pessoas acham que eles vão doar, vai tirar da medula óssea, da coluna vertebral e não é, a gente tira dos grandes ossos, sema ou quadril existe uma outra forma que é chamada doação por a férias e você toma a medicação por 5 dias e fica numa máquina onde filtra a célula e devolve o sangue para a pessoa então as pessoas falam, ah, eu não vou fazer o cadastro porque eu vou ficar aleijado e não é dessa forma que é feito o cadastro de medula hoje abaixou muito a procura porque a gente fazia de 18 a 55 anos de idade hoje a faixa etária é até 35 anos e os jovens eles têm uma dificuldade maior para a aceitação do cadastro da medula além da desinformação, um outro problema que os hemocentros estão encontrando na hora de fazer o cadastro para a doação da medula óssea é a resolução do Ministério da Saúde que reduziu a idade de 45 para 35 anos em Três Lagoas, o cadastramento para se tornar doador deve ser feito no Emossu apesar de o registro nacional ser o terceiro maior banco de doadores de medula óssea do mundo com mais de 5 milhões de pessoas cadastradas quase 50% dos voluntários não são localizados quando é necessário e com a redução da idade para a doação de medula dificultou ainda mais como explica a técnica de hemoterapia Silvana prejudicou bastante porque diminuiu muito a procura por mais que você fala com o jovem você aborda ele e ele tem aquela questão de insegurança dentro dele e eu falo sempre se for para fazer um cadastro faça um cadastro consciente porque é de 100 a 150 mil a possibilidade da gente ser compatível ao game em Três Lagoas a professora Letícia decidiu realizar o cadastro e está na torcida para que alguém que precise da transfusão possa ser compatível com sua medula e ela explica por que tomou essa decisão no primeiro momento eu já tinha tido contato por meio de redes sociais mas a moça na triagem me informou que poderia ter feito o cadastro aqui eu achei interessante a iniciativa de você disponibilizar uma dose do seu sangue para ver se é compatível com outra pessoa a gente fica feliz de poder ajudar outra pessoa com sua medula ou com seu sangue e é uma coisa tão fácil você tira um tempinho do seu dia vem aqui e faz o cadastro você pode ajudar tantas pessoas de acordo com dados do Ministério da Saúde o Brasil tem mais de 5,5 milhões de doadores inscritos o Brasil tem o terceiro maior banco de dados do gênero no mundo atrás apenas dos Estados Unidos e da Alemanha o processo até a doação da medula é demorado por isso a importância de se fazer o cadastro para a doação de medula óssea como pontua a técnica de hemoterapia sim, é um processo demorado e muitas vezes nem chega ao final porque muitas vezes o paciente ele não está em estado bom de saúde para ele poder receber a medula depende mais do paciente que é o receptor do que do próprio doador tá vendo gente precisa desmistificar muitas coisas sobre quando o assunto é doação de medula muita gente o pior desses problemas todos que eles enfrentam é ainda as pessoas falarem o que não sabe ah, da coluna fica paralítico gente, não é nada disso primeiro você tira 10ml de sangue faz o cadastro e essa quantidade vai para uma análise para um estudo para depois se fazer aí a transfusão tá certo? aí, seu Fernando Moraes 7 horas 59 minutos ocorreu tudo certo nesta edição do RCN Notícias entre mortos e feridos se salvaram todos amanhã, novamente às 6h30 estarei aqui com vocês daqui a pouco, às 11h tem o TVC agora com aquele repórter jornalista lá o Israel Espíndola espero todos vocês aquele animalzinho de grande porte aquele animalzinho de grande porte gente, um grande abraço até as 11h no TVC agora tchau Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Vidrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais de Construção Capitão Olito Mancini 3565 45 80h